olá menino, estamos na estrada estamos na estrada olha o som da natureza inscreva no canal do seu joinha estamos compartilhando está começando o ano de 2023 com o pé direito trabalhando firme forte esse é o ano abençoado com muitas conquistas primeiramente Deus na frente e o resto a gente corre atrás seja de pé ou de moto mas a gente vai atrás para mostrar a nossa cultura nordestina estou aqui fazendo uma fisca na estrada aqui na estrada do sítio em Poeira município de Verdejanto, Pernambuco hoje está um tempo nublado abafado é bom para andar o sol está frio mas abafado sinal de chuva mais tarde Deus ajude nosso sertão vamos lá é fácil que nem minha avó dizia perna para quem te quer viva o nosso sertão a nossa caatinga nordestina caatinga fechada dá uma caminhadinha boa para chegar na rua cuida menina que está na estrada olha olha o gavião olha o carcará carcará do sertão vai começar o campeonato para o pernambucano o nosso salgueiro o carcará do sertão vai entrar com tudo em busca do bi do bi pernambucano é o carcará do sertão aqui tentando me animar porque tem gente andando aqui para a rua tem chão menino eu vou o cara tem que andar para estirar as pernas cuida nem de casaca de cura ali estou escutando no chucar do gado ali na frente para que eu encontrei o gado aqui na estrada tem regado da aba eu acho que eu levo uma carreira parece que é pralí para o gado Eita vida de gado! O gado é ali na frente, mas tá trancado como diz o outro. Acho que o gato tá aberto aqui e o gato vai sair por aqui já já. Tá bom! Vamos lá! A casa centenária ali ó. Acho que aqui é Marisa parece. A chuva aqui deu. Ainda tem. Posta de água. Aí o gato tá ali. O gato tá bonito. Marlama aqui. Aqui quando tá chovendo mesmo é ruim carro passar viu. Aí meu sertão! Sertão amado! Cuida! Cuida menino! Vou dar entrada pra casa aqui na centenária ali na frente. E vamos mais uma ladeira. Essa é mais braba. Um pouco. Nessas horas não passa uma carona. Eita! 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 Jacinda! Você lê que a sua enxada tá lá no posto Bizeu lá. Jussiê deixou lá na horta esperando com você. A bichona parece que é uns cinquenta centímetros de largura. Eita! Eita! Cuida menino que a ladeira aqui tá braba. Avisão aí. Mas não passa uma moto. Não passa um colega nessa hora. Mas depois que eu descer aqui. Logo, logo tô em casa. Vamos lá! Esse representa o nosso sertão. O chique-chique! Cuida menino! Chegando aqui na entrada do... No Morro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Eu já venho de lado aí poeira. Então não custa nada eu subir mais uma ladeira aqui. E lá em cima. Visitar Nossa Senhora. Pra me proteger. Nesse início de ano. Proteger meu canal. Meu canal do Rio Grande do Sertão. Aqui é a entrada. A subida. Diante de Deus. Eu vou lá. Tô cansado, mas eu vou. Tem que ter fé. E essa fé eu tenho. O lápis de proteção. Nossa Senhora. Pra guiar meus caminhos. Nessas estradas. Livrando de todo o mal. Diante de Deus. É isso aí. Ei. Minha Nossa Senhora. Descida por mim. Junta Jesus. Junta meu Pai Eterno. Vim aqui pedir proteção. A minha mãe tá. Me guiar. Abrir os caminhos. A minha vida. No meu canal. É. A visão né. Ai Senhor. Eu. Subidinha aqui é brava. Mas pra ver. Nossa Senhora. Nós sobe. É. É com força. E com vontade. Agora aqui. Ai. A minha mãe. Opa. Ô meu Deus. E o fim foi enganchar aqui. Vai ganhar aqui na casa da nossa mãe. A minha mãe. Ai meu Deus. A minha mulher. Pai. Eu tô por cá. Oh. Eita. Minha. Vamos deixando seu joinha Inscreva-se no canal, gente Inscreva-se no canal Opa Vamos lá Chegando aqui Nossa mãe Está ali Nossa senhora Vamos se eu subo aqui Ai Ei Senhora Receba por mim junto a Jesus Abra os caminhos Os caminhos do meu canal Da minha vida Me proteja De tudo quanto for ruim Nessa estrada Livre Da inveja, do mal olhado De pessoas mal intencionadas Me dá saúde Para continuar essa luta Esse meu sonho, esse meu desejo Esse meu projeto É sim Meu ganha-pão Esse é meu ganha-pão É Nossa Senhora Perpétuo socorro Anteceda por mim Ave Maria Cheia de graça A Senhora é convosco Bendita suas vozes Entre as mulheres E bendita é o fruto Do nosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Pai nosso que estás no céu Santificado Seja vosso nome É a nós Vosso reino Seja feita a nossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso Que era a dia Não dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Levando do mal Amém A terceira é por mim Minha Nossa Senhora Diante de Deus É isso aí Passando aqui Visitar Nossa Senhora Mãe de Deus Nossa Mãe Tá quase pronta a capela Ai meu Deus Uma fuguinha aqui Pra seguir em frente Pra seguir em frente Ai senhora Isso aí minha mãe Terceira por mim Inscreva-me no canal Gente Estamos por cá Descer aqui Devagarinho Pra nós Seguir em frente Uma visita aqui Amor Nossa Senhora Abençoe a nossa cidade Verdejante Esse é o ano de Muitas conquistas Amém Olá Olá Senhora Descer por mim Janta Jesus Descer o muro Deus na frente sempre Já fomos no muro Nossa Senhora Agora vou descendo Agora vou descendo Ladeirinha é boa Subir é ruim Agora pra descer Fica mais fácil Continui no vídeo E de onde eu vim Pra ir poeira Agora vamos seguir caminho Pra rua Entra a entrada Nossa Senhora Nossa Senhora Do muro Vamos seguir caminho Olha o cancão Olha o cancão Já criei dois bichos dentro de casa desse É igual a cachorro pra coar Cancão Quando chegava a gente Quando chegava a gente em casa Batia na porta Eles acuavam igual a cachorro Eita cancão danado É menino O sol esquentou agora Abafado Abafado Nada de chuva Mas tá Eita cancão Não Eita cancão Vamos lá. Vamos lá. Olha como está branco lá. Garça. Olha a zoada. Cuidado. Cuidado. Esse cavalão bonito aqui... Acho que é de Marcílio. Eu acho. Não sei. Né? Vigão bonito. Vigão bonito. E aí, vamos nós. Mais uma ladeira. Cuida, menina. Vamos lá. Ladeira. É isso aí, gente. Se inscrevendo no canal. Deixando seu joinha. Já vou parando por aqui, né? Tô vendo ficar muito longo. Mas já tô chegando na rua já. Tá mais perto. Mais perto, né? Tô praticamente na metade. E deixa seu joinha. Compartilha nossos vídeos. Inscreva no canal e deixa seu joinha. Hoje a aventura. Hoje foi pra... O sítio de poeira. Tô de pé, né? Semana começando com Deus na frente. Começando muito trabalho. Graças a Deus. É isso aí. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Uma ótima semana pra todos. E um bom ano pra nós todos. Amém. E um bom ano pra nós.